Oi gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Por aqui mais ou menos. Eu vim aqui hoje nesse vlog para atualizar vocês do que está acontecendo em relação ao incêndio. Não foi controlado ainda o incêndio aqui nessa região e o fogo está se aproximando do centro de Águeda. Hoje às 7h20 eu tirei uma foto aqui do quintal e está dando para ver o fogo já daqui. Ontem não estava dando para ver o fogo daqui, hoje a gente já consegue ver o fogo. A escola não falou nada em relação a se iria ter aula ou não. Então a gente vai aqui para o ponto, eles estão arrumados agora, a gente vai para o ponto para ver se vai passar o ônibus. Aqui é difícil eles cancelarem a aula, gente, é muito difícil eles cancelarem a aula. Então em meio a esse caos todo, está tendo aula, ontem teve aula, foi o primeiro dia. Até agora a escola não notificou nada, então vai ter aula. E a madrugada foi complicada em alguns pontos aqui. Hoje de manhã, algumas pessoas que eu conheço, pessoas que são também da igreja que eu faço parte, tiveram que sair das suas casas, porque o fogo se aproximou das casas. Na madrugada, aqui no grupo de WhatsApp de Águeda, muitas pessoas falando que o fogo se aproximou das suas casas, estavam tendo que sair das suas casas e ligando para o bombeiro. E não tinha mais bombeiro para ir ajudar. Então a situação está um pouquinho complicada. Ontem o Marquinhos teve que vir embora cedo do trabalho, porque como inalamos a fumaça, quem não está entendendo, assistiu o vlog anterior e ficou sentindo dor no peito e veio para casa, mas já estava de noite. Mas a situação por aqui está complicada, gente. Está muito complicada, muita casa pegando fogo. Está difícil a situação. Vou levar eles aqui no ponto. Está aparecendo fumaça aqui na parte de trás. Aqui onde eu tirei foto, eu vou deixar o print aqui, onde está pegando fogo próximo. Vou deixar o print também do Maps, que dá para ver pelo Maps os pontos de incêndio. E está se aproximando muito, gente, aqui do centro de Águeda, infelizmente. E o céu está limpo para cá. Está com barulho de helicóptero. É helicóptero ali, ó. E onde eu tirei a foto que eu postei para vocês é aqui atrás, aqui, ó. Aqui atrás. Até para ver essa casa aqui, esse posto, foi aqui atrás que eu tirei a foto. Para cá, está com fumaça, ó. Ó, tudo com fumaça. Olha só. Com fumaça? Tudo com fumaça, ó. Nossa, aqui está pegando fogo aqui atrás, gente. Olha isso. Eu acho que não vai passar o ônibus da escola. Meu Deus. Olha. Aqui atrás, gente. Está se aproximando. Ontem, a gente não conseguia ver essa fumaça toda daqui. E hoje está muito próximo à fumaça. Aqui dá para ter uma visão melhor do centro de Águeda, olha. A fumaça. Caraca, está pertinho. Está perto, gente. Está se aproximando muito. Muito rápido. Muita fumaça. Marquinhos foi levar a Evelyn na escola. E a Evelyn ficou. Mas eu estou vendo aqui no grupo, as mães falando que algumas escolas estão fechando. Eu estou aqui no ponto ainda. São que horas, Emily? São 8h46. 8h46, o ônibus passa 8h20, 8h15, olha. E até agora não, não passou. E ignora o barulho de máquina, que tem máquina trabalhando aqui atrás numa casa. E o autocarro ainda não passou. E a mãe do menininho, a mãe dele, Marquinhos, ligou para a escola. A mãe do menininho aqui, que vai no mesmo ônibus. E a escola deles, da Emily, falou que para lá vai ter aula, porque lá não tem focos de incêndio. Para lá está longe do incêndio. Então vai ter aula, qualquer coisa, eles vão avisar os pais. Mas essas escolas daqui do centro, que é onde está vindo essa fumaça, está fechando. Pensei até que a Evelyn ia voltar. Porque a Adolfo Portela fechou. E aqui da Borralha, que é a antiga escola de Emmanuel, está fechando também. O Marquinhos falou que está cheio de carro ali embaixo, né? E o pastor botou no grupo, Marquinhos, para quem puder ir lá para a igreja ajudar. Porque já tem gente no centro de Águeda, no chão. Crianças deitadas no chão, que tiveram que sair das suas casas. E não tem para onde ir, a igreja vai abrir, né? Para poder ajudar essas pessoas, quem quiser ir lá para a igreja e precisar de ajuda. Aí eu só vou esperar eles irem para a escola. Eu vou trocar de roupa e vou lá para a igreja para poder ajudar também. E ver o que a gente consegue fazer. Nesse momento, é momento da gente se unir e ajudar as pessoas. Já estou em casa, agora são 8h52. 8h50 o autocarro passou. E eles foram, mas estamos aqui em alerta. Porque qualquer coisa que a escola ligar ou chegar e-mail, vamos lá buscar eles. Como eu falei, o foco do incêndio não está lá para o lado da escola deles, tá? A escola deles é para trás e o incêndio está para frente. Então, por isso que teve aula. Mas as escolas daqui do centro de Águeda já estão fechando, estão mandando ir buscar as crianças. E eu vou agora comer alguma coisa, trocar de roupa e vou lá para a igreja que eu faço parte. Para estar ajudando. Como eu falei com vocês, tem pessoas que estão ali no centro de Águeda. Que estão fora das suas casas. Então, a gente vai para lá para poder ajudar. Já estamos indo lá para a igreja. E passamos aqui em frente ao bombeiro. Como vocês puderam ver, eles estão saindo. Bem aqui no centro de Águeda tem um bombeiro bem grande. Está bem cheio lá dentro. Bastante carros. Com certeza está vindo bombeiros de outros lugares para cá para poder estar auxiliando e ajudando. Toda hora é barulho de sirene. Oi gente, boa noite. Voltando aqui só agora, no dia seguinte. A última parte que eu gravei para vocês foi falando que eu iria lá para a igreja para poder ajudar. E fiquei lá o dia inteiro. Eu vim para casa. Era umas seis horas. E fiz a janta. E jantamos, né? As meninas foram para a escola. E o Manuel também. Então, eles acordaram cedo. E nos dias que eles vão para a escola, eles dormem muito cedo e jantam muito cedo. Então, eu vim para casa para poder fazer janta e dar janta para eles. Mas eu fiquei o dia inteiro lá na igreja. Por isso que eu não voltei aqui para falar mais nada com vocês. Porque nesses momentos assim, gente, é até difícil pegar o celular para poder gravar. Eu vim aqui agora mesmo para poder atualizar vocês do que está acontecendo. Como está a situação aqui relacionado ao incêndio. E ontem, de noite, depois da janta, a gente estava sentindo um cheiro muito forte de fumaça. Muito forte mesmo. E aqui da rua, a gente conseguia ver o fogo. O fogo estava muito alto e se aproximando muito para o centro da cidade. Para o centro de Águeda. E a fumaça estava muito forte ontem de noite. O cheiro estava muito forte ontem de noite. Estava pegando fogo em várias partes. Muitas partes estavam com fogo muito alto. E a fumaça estava chegando com muita força aqui. Foi difícil para dormir por conta do medo mesmo. A gente conseguiu dormir, mas ficamos com muito medo. E ficamos atentos, né? Porque se o fogo se aproximasse daqui, a gente iria ter que sair de casa. Mas estava distante o fogo. O nosso medo era o fogo vir pela parte de trás, né? Aqui, a parte de trás da casa que a gente mora, é tudo área verde. É tudo árvore. E se o fogo viesse para essa parte de trás, a gente iria precisar sair de casa. Ainda mais que aqui atrás tem muita plantação de milho. Tem muito milho seco. Então, o fogo iria se alastrar muito rápido. Mas, graças a Deus, o fogo estava para o outro lado. Estava para esse sentido aqui. E, realmente, ontem de noite, pela madrugada, foi muito tenso. O grupo de WhatsApp que eu faço parte aqui, de Águeda, não parava de chegar mensagem. As pessoas mandando vários e vários vídeos do incêndio. O incêndio chegando próximo de algumas casas. Muitas pessoas mandando mensagem falando que estava presa nas suas casas. Sem ter como sair de casa porque o fogo já estava na rua da sua casa. Mas, aí, eles estavam presos sem ter como sair. Pessoas com bebê em casa sem ter como sair. Gente, foi, assim, desesperador. Realmente, a situação ficou muito, muito crítica. E, hoje, não teve aula. A escola suspendeu as aulas. Todas as escolas aqui de Águeda, hoje, ficaram fechadas. Pela segurança dos alunos e, por conta do fogo, está se aproximando muito para o centro de Águeda. Ontem, a gente passou em algumas ruas onde pegou fogo. E a destruição, gente, é muito grande. Muita árvore queimada. Carro da rua queimado. Casa queimada. A cena é como se a gente estivesse realmente dentro de um filme. E é inacreditável ver, assim, as coisas tudo destruído. A sensação é muito ruim de ver as coisas, assim, destruídas. E saber que, uns dias antes, a gente passou por aquele lugar e estava tudo verde. E as árvores não estavam queimadas. E passar agora e ver tudo queimado é muito, muito, muito triste. E, então, eu não apareci aqui ontem. E hoje, acordamos, vimos que não ia ter aula. Na parte da manhã, por trás aqui da casa, eu conseguia ver o incêndio. Hoje de manhã, teve muito foco de incêndio. Eu acho que hoje, na parte da manhã, foi um dos piores. Porque teve muito, muito, muito incêndio se aproximando do centro de Águeda na parte da manhã. E muitas pessoas saíram das suas casas e foram para a casa de parentes. Pessoas da igreja que eu faço parte saíram da sua casa porque o fogo estava se aproximando. E a igreja acolheu essas pessoas. E eu fiquei hoje lá na igreja. Não fiquei o dia inteiro, eu fiquei na parte da manhã. Na parte da manhã, a gente foi na casa de uma pessoa que faz parte lá da igreja para poder ajudar ela a sair de casa. Ela está grávida e o marido trabalha viajando. Então, só estava ela e uma filha em casa. Então, cedo, a gente foi para fazer isso. E depois a gente ficou lá na igreja até o horário do almoço. E depois eu vim para casa para poder fazer almoço. O Marquinhos foi trabalhar. Então, eu vim para casa para poder fazer almoço. Eu pedi das coisas aqui em casa para o Marquinhos trabalhar. E eu passei a tarde toda com muita dor de cabeça. Eu ainda estou com dor de cabeça. Mas eu fiquei a tarde toda com uma dor de cabeça muito forte. Eu não sei se foi por conta da fumaça, né? Que a gente fica respirando o ar. Está muito ruim de respirar o ar. Então, eu creio que por conta da fumaça também, por conta dessa tensão, desse nervoso que a gente está passando esses dias, provavelmente hoje o meu corpo sentiu, né? Porque está desde domingo de noite, gente. Hoje é quarta-feira e estamos desde domingo de noite nessa luta em questão do fogo. Está vindo a ajuda da Espanha. A Espanha está mandando aviões que estão ajudando muito. Se não fossem esses aviões da Espanha, com certeza a situação estaria pior do que está. E o governo declarou estado de calamidade para esse lado aqui, né? Onde foi mais afetado pelo fogo. Tem vários pontos em Portugal. Tem no Porto, em Lisboa, que também está tendo esses incêndios. Mas a maior concentração de fogo foi aqui em Aveiro. Foi aqui nessa região onde eu moro. Foi a pior parte. E morreu um brasileiro nesse incêndio. Ele foi na oficina onde ele trabalhava. Não se sabe direito o que ele foi fazer lá. Quando os funcionários chegaram, ele já estava morto. E ele trabalhava nessa oficina. Até uma mãe que leva o filho no ponto aqui do ônibus, que pega o mesmo ônibus que os meus filhos para ir para a escola. Ela falou que esse brasileiro trabalhava junto com o esposo dela nessa oficina. Bombeiros também morreram nesse incêndio. Se eu não me engano, já foram um total de oito pessoas e muitas pessoas feridas. Tem muitas pessoas ajudando no incêndio, ajudando o bombeiro. Muitas pessoas também fazendo doações de água energética para os bombeiros. E está sendo muito complicado para os bombeiros. Tem bombeiros que estão 36 horas sem dormir, sem descansar. Bebendo energético para poder manter ali acordado para estar apagando o fogo. E, gente, é muito difícil ver isso tudo que está acontecendo. É muito sério o que está acontecendo aqui. E é mais triste saber que foram pessoas que tacaram fogo. O incêndio foi proposital. Foi pessoas que tacaram fogo. Algumas pessoas já foram presas por cometer esse crime. E, infelizmente, por conta disso, muitas pessoas perderam suas casas. Pessoas que perderam suas vidas. E pessoas que perderam suas empresas. Tem uma concessionária em Albergaria Velha que queimou todos os carros. O mercado continente também em Albergaria Velha foi destruído. E é muito triste saber que uma pessoa teve coragem de tacar fogo na mata. E isso tudo acontecer. Essa tragédia tudo acontecer. Tem sido dias difíceis aqui. Não sei se amanhã vai ter aula. Eles não avisam. Antes eles avisam só na parte da manhã. Ontem eles não avisaram nada de noite se iria ter aula ou não. Aí, hoje de manhã, eles mandaram um e-mail avisando que não iria ter aula. Porque está impossível ficar respirando essa fumaça toda na rua. Mas eu tenho certeza que tudo vai se normalizar por aqui. Os bombeiros vão conseguir controlar o fogo. Hoje é quarta-feira. Ainda está um pouco tenso. Mas comparado a ontem de noite e hoje de manhã, agora de noite, agora são nove horas da noite, agora de noite, está mais tranquilo, está mais controlado o fogo. E como eu falei, os aviões que estão vindo da Espanha estão ajudando muito a controlar o fogo e acalmar isso tudo que está acontecendo aqui. Então, passando aqui, para poder atualizar vocês de tudo que está acontecendo, eu sei que vocês ficam super preocupados. Mas, graças a Deus, estamos bem um pouco abalados de estar no meio dessa situação e ver pessoas próximas a nós passando por essa situação. Porque pessoas que ficaram ali próximo do fogo tiveram que sair de casa, pessoas próximas a gente. E isso é muito triste. Mas, a gente entrega tudo nas mãos de Deus e tudo está no controle de Deus e sabemos que vai ficar tudo bem. Então, é isso. Só vindo aqui para poder atualizar vocês, pedir desculpa por eu não ter continuado gravando ontem e não gravei hoje. Foi por conta disso mesmo que eu fiquei lá na igreja ajudando. Então, nesses momentos assim, eu não acho legal eu ficar gravando, mostrando. Vou deixar passando aqui só uns trechos das ruas, um pouco do que eu gravei ali na destruição quando a gente passou de moto ontem pelas ruas. E não fomos na parte mais grave onde teve o incêndio. Na parte mais grave que foi em albergaria velha, a situação está pior, gente. É muito difícil isso que está acontecendo aqui em Portugal. Vi também que vocês me mandaram muitas mensagens dizendo que no Brasil também tem muitos lugares que está pegando fogo, que está tendo incêndio também. E a gente fica assim sem saber o que fazer. A gente não tem como fazer nada, é só mesmo entregar na mão de Deus e pedir o Senhor para guardar as nossas vidas. Então, que a gente continue orando por Portugal, orando pelo Brasil também, que está passando por esse momento difícil de incêndio. Então é isso. Beijos, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau. E assim, tchau. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma.